Hello turminha, how are you today? Como vocês estão hoje? Todo mundo bem? Espero que sim, viu? Olha, hoje eu vou mostrar para vocês my family, minha família. Eu estava aqui organizando a minha family tree, a árvore da família, e eu pensei, vou mostrar para o maternal 3 algumas pessoas da minha family. Vamos lá? Who's this? Quem é esse? Who's this? Daddy, o papai. Daddy, look, olha só. Let's repeat with me, daddy. Vamos repetir comigo? Agora, like secret, segredo. Daddy, sua vez, your turn. Daddy. Very good, everybody. Esse aqui é o daddy, o papai. Who's this? Quem é essa? Who's this? It's mommy. Mommy. É a mamãe. Very good. It's mommy. Vamos repetir mommy. Let's repeat mommy with me. Vamos repetir comigo? Ok, now, happy. Mommy. Mommy. Very good. Said mommy. Mommy. Muito bem. That's mommy. Very good. And this girl. E essa daqui? E essa menina aqui? It's not teacher Nadi. Não sou eu. Não sou eu. Não é a teacher Nadi. It's sister. Sister. A irmã. Sister. That's it. Very good. Let's repeat with me. Sister. Vamos repetir sister comigo? Now, very slow. Bem devagar. Igual uma tartaruga. Será que você consegue? Vamos lá. Sister. One more time. Mais uma vez. Sister. Muito bem. This is sister. Essa daqui é a irmã. A sister. And this boy. Who's this? Quem é esse aqui? Esse menino? It's brother. Brother. It's brother. Brother. É o irmão. Brother. Very good. Brother. Irmão. Let's repeat. Brother with me. Now, vamos repetir cold com frio. Let's go. Brother. Uh, que frio. Let's go. Brother. 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 Muito bem. Good job. This is brother. Esse daqui é o irmão. O brother. Então, agora, vocês já conhecem toda a minha família. Mommy primeiro. Depois o daddy. Depois a sister. E o brother. Olha só. This is my family. Family. Família. Let's repeat. Family with me. Let's go. Now, in a tunnel. Como se a gente estivesse entrando num túnel. Let's go. Family. Family. One more time. Mais uma vez. Juntos. Vamos lá. Family. Very good. Muito bem. Bem. Ok. Agora que você já conhece a minha family, minha família, vamos dar uma olhada no nosso livro para ver o homework de hoje? So, today's homework. Então, o homework de hoje está lá na page 36, página 36. E olha quem está aqui. Family. A família. Family. A primeira coisa que você vai fazer no homework is point and say. Apontar e dizer o nome de cada family member. Ok? Quem é o daddy? Quem é a mommy? Quem é o brother? E quem é a sister? Apontar e diz. Ok? Depois, você vai colorir esse desenho. E quando terminar de colorir, you gonna circle, você vai circular a mommy de vermelho, red. E a sister de yellow, amarelo. Combinado? Bom, antes de terminar a nossa class, a nossa aula, eu quero que você me mostre a sua family. Vale foto, vídeo, do jeitinho que você quiser. E aí, fala os names. Quem que é a mommy? Quem que é o daddy? Se você tiver os dois em casa, se você tiver sister, se você tiver brother. Ok? Quero conhecê-los. Combinado? That's it for today. É isso por hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.